E aí eu fiz uma música pra ela, pra que o dia dela fosse um pouquinho melhor E ofereci pra ela, diz ela que ficou bacana Queria ensinar pra vocês É assim, é bem facinha Deixa eu aumentar um pouquinho o violão aqui Mil delírios, mil e vende, vestido branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Mil delírios, mil e vende, vestido branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Cantem comigo! Mil delírios, mil e vende, vestido branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Mil delírios, mil e vende, vestido branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Todo mundo já aprendeu, agora vocês vão cantar sozinhos Mil delírios, mil e vende, vestido branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Tá vendo como é que a gente faz uma música até aí? Assim, insistindo Quando vocês verem uma música passar na Rádio Sergipe 359 vezes em uma hora Pode ter certeza que é assim que o povo aprende a cantar A gente diz assim, boa, a música pegou de primeira, né? Ela só repetia 200 vezes É por aí? Você quer ver como pegou? Todo mundo vai cantar agora sim Mil delírios, mil e vende, vestido branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Mil delírios, mil e vende, vestido branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Segura Segura Mil delírios, mil e vende, vestido branco Oнь e vende, vestido branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Hoje não é sexta, mas eu vou de branco Quero que meu dia seja só de paz Se não me encher a minha vida Sua amiguinha, eu quero muito mais Quero que meu dia seja só de paz Se não me encher a minha vida Eu quero que meu dia seja só de paz 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 Música Música Eu quero que meu dia seja só de paz Eu quero que meu dia seja só de paz Música 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 Música